Quando um bebê nasce, ele chega ao mundo carregando um dos órgãos mais complexos do universo conhecido. Bilhões de neurônios, trilhões de conexões possíveis, circuitos são criados, ajustados e testados. Do lado de fora, parece silêncio, mas do lado de dentro é uma tempestade elétrica de conexões, enquanto o bebê dorme, chora, mama e cresce. Mas essa história não começa no nascimento. Ela começa antes, ainda no ventre. Muito antes do primeiro choro, a arquitetura desse órgão já está sendo construída. A ciência chama esse período de os primeiros mil dias, uma jornada que começa na concepção e segue até os dois primeiros anos de vida. Um intervalo curto, mas decisivo. O que acontece ali não determina quem essa criança será, mas pode facilitar ou dificultar todo o caminho à frente. Hoje vamos falar sobre como esse órgão realmente se desenvolve. Não só o estímulo, mas também a matéria-prima. Do que o cérebro é feito, o que ajuda essa construção e o que pode biologicamente atrapalhar. Entender isso muda completamente a forma como olhamos para o desenvolvimento, aprendizado e inteligência. Imagine uma casa recém-construída. As paredes estão lá. O teto está lá. A fiação elétrica foi passada por todos os cômodos. Mas o interruptor ainda não acende a luz. A fiação ainda não está conectada. É exatamente assim o cérebro de um recém-nascido. Durante a gestação, a biologia fez um trabalho monumental de estrutura. O bebê nasce com praticamente todos os neurônios que terá na vida adulta. São cerca de 86 bilhões. Mas existe um problema. Eles são como ilhas isoladas. Eles estão lá, mas quase não conversam entre si. É nos primeiros mil dias que acontece a mágica. A grande rede de conexões começa a se formar. Há cada novo cheiro, cada som, cada toque da mãe, cada nutriente que entra na corrente sanguínea. Os neurônios estendem seus braços uns em direção aos outros. São as sinapses. E a velocidade disso é assustadora. Neste exato momento, no cérebro de um bebê, estão sendo formadas mais de um milhão de novas conexões por segundo. É uma explosão de aprendizado biológico que nunca mais se repetirá nessa intensidade. Mas não basta apenas conectar. Para que a criança pense, reaja e aprenda rápido, essas conexões precisam de velocidade. Imagine tentar baixar um vídeo pesado usando uma internet de escada antiga. É lento. Falha. O cérebro precisa de banda larga. E é aqui que entra uma das estruturas mais fascinantes e famintas por nutrientes do corpo humano. A mielinização. Pense na mielina como a capa de plástico que isola um fio elétrico desencapado. Sem essa capa, a energia vaza e o sinal se perde. Com essa capa, o impulso elétrico viaja até 100 vezes mais rápido. É a mielina que transforma o cérebro de uma criança em uma verdadeira rede de alta velocidade. Essa capa é o que transforma um movimento desajeitado de um bebê na precisão de uma criança segurando uma colher. Então, guarde isso. O bom funcionamento do cérebro não é apenas ter neurônios. É ter neurônios bem conectados e uma condução de sinais bem isolada. E adivinha do que essa capa isolante, a mielina, é feita majoritariamente? Gordura. Mas não qualquer gordura. É aqui que a nutrição deixa de ser apenas comida e vira arquitetura cerebral. Imagine observar o cérebro de um bebê reduzido à sua essência apenas à matéria sólida que o compõe. A surpresa seria grande. A maior parte dessa estrutura não é proteína como nos músculos. Cerca de 60% do peso seco do cérebro é gordura. Mas calma. Não estamos falando daquela gordura que se acumula na cintura, aquela que o corpo usa para estocar energia. Estamos falando de gordura estrutural, gordura funcional. Pense nessa gordura como a matéria-prima de engenharia mais sofisticada da natureza. Para construir essa supervia de informações, o cérebro recruta tipos muito específicos de gorduras, os chamados lipídios. Entre elas, uma se destaca, o colesterol. No cérebro em desenvolvimento, o colesterol é insubstituível. O cérebro contém cerca de 25% de todo o colesterol do corpo. Por que tanto? Porque o colesterol dá estabilidade às membranas dos neurônios. Ele é o cimento que mantém a estrutura firme, para que as conexões não percam estabilidade. Tem também os fosfolipídios, que funcionam como porteiros das células cerebrais. Eles formam a barreira que controla o que entra e sai do neurônio. Sem eles, a célula ficaria vulnerável, sem proteção. Mas talvez o componente mais fascinante seja um ácido graxo de cadeia longa, conhecido pela sigla DHA, um tipo especial de ômega 3. Se o colesterol é o tijolo que dá firmeza à estrutura, o DHA é o que garante velocidade e precisão. Ele deixa a membrana do neurônio mais flexível, permitindo que a informação viaje com mais rapidez e eficiência. O problema é que o corpo humano produz muito pouco DHA. Existe alguma conversão, sim, mas ela é limitada e insuficiente para sustentar um cérebro em crescimento acelerado. E aqui entra um ponto crítico. Quando esse DHA não está disponível, o crescimento não para. O cérebro segue em frente, mas passa a usar gorduras estruturalmente inferiores. Existe um padrão curioso na natureza. Cérebros complexos, em diferentes espécies, concentram grandes quantidades desse tipo específico de gordura. O DHA não cria inteligência por mágica, mas ele sustenta a base física que permite comunicação rápida e precisa entre neurônios. A criança cresce, o cérebro cresce. Mas a qualidade da comunicação interna pode não atingir seu potencial máximo. Alimentar um bebê não é apenas fazer o peso subir no gráfico. É fornecer as peças originais para montar a máquina mais complexa que essa criança terá na vida. O cérebro. Você já reparou que nenhum bebê precisa ser ensinado a querer explorar o mundo? A vontade de esticar o braço, de engatinhar, de descobrir algo novo. Isso não vem dos músculos, nem apenas da estrutura do cérebro. Vem da química que acontece lá dentro. Uma fábrica perfeita não funciona só com paredes e fios. Ela precisa de comunicação e de motivação. E é aqui que entram os aminoácidos. Quando os bebês ingerem proteínas, o corpo as quebra nessas pequenas peças para abastecer inúmeras funções vitais no corpo inteiro. Algumas delas acontecem dentro do cérebro. Os aminoácidos constroem a estrutura dos neurônios e também servem de base para as substâncias químicas que permitem a comunicação entre eles. Estamos falando dos neurotransmissores. Dopamina, serotonina, noradrenalina, entre outros. Mas cuidado para não ver esses nomes apenas como substâncias químicas abstratas. Eles são o combustível do comportamento real do bebê. Vamos pegar a dopamina como exemplo. Muitos acham que ela serve apenas para gerar prazer. Mas no cérebro em desenvolvimento de uma criança, sua função é ainda mais nobre. Ela é o motor da curiosidade, da vontade de explorar, de agir. Aquele impulso incontrolável do bebê de alcançar um brinquedo colorido. Ou a insistência em engatinhar para explorar o ambiente. Tudo isso é dopamina pura. É ela que diz ao cérebro. Vá lá, tente pegar. Descubra o que é aquilo. A dopamina gera a vontade de se mover. E aqui chegamos a um ponto crucial que muitos ignoram. O movimento ensina o cérebro. Quando o bebê se move motivado por essa curiosidade, ele ativa seus músculos. E não estamos falando de ficar forte. Estamos falando de tônus muscular. O tônus é aquele estado de tensão natural que nos mantém em pé contra a gravidade. E a ciência descobriu algo incrível. Existe uma ligação direta entre o tônus muscular e a inteligência. Para que um bebê consiga focar a atenção em um objeto, ou mais tarde, em uma aula, ele primeiro precisa automatizar sua postura. Se o cérebro precisa gastar toda a sua energia apenas para manter o corpo sentado e a cabeça erguida, sobra pouca energia para o processamento cognitivo, para o pensamento de níveis mais altos. Portanto, cada vez que a criança se esforça, vence a gravidade e fortalece esse tônus, ela está literalmente liberando espaço no disco rígido do cérebro para aprender coisas mais complexas. É um ciclo natural. Nutrição constrói o cérebro. Um cérebro bem nutrido produz dopamina. A dopamina gera movimento. O movimento fortalece o tônus. E o tônus libera a inteligência. Mas, para que essa engrenagem gire, ela também precisa de faíscas. Estamos falando das vitaminas e minerais. O ferro, por exemplo. Ele é o taxista do oxigênio. O cérebro é um órgão pequeno, mas consome uma quantidade absurda de energia. Sem ferro suficiente, o transporte de oxigênio cai. E um cérebro com pouco oxigênio passa a operar em modo de economia. Tem também o iodo, essencial para a síntese dos hormônios da tireoide, que regulam o metabolismo cerebral. A deficiência de iodo durante a gestação pode causar danos irreversíveis ao desenvolvimento neurológico. E, claro, um exército de suporte. Zinco, vitamina B12, colina, entre outros. Cada um cumpre um papel estrutural ou funcional no cérebro em desenvolvimento. Ao olhar para tudo isso, chegamos a uma conclusão sóbria. E a ciência é clara. Nenhum nutriente sozinho cria um gênio. Mas a falta deles pode criar obstáculos. A falta de matéria-prima obriga o cérebro a improvisar. E improvisos, na biologia, geralmente custam caro a longo prazo. Já vimos que o cérebro é, em grande parte, feito de gordura. Mas reduzir essa obra de engenharia apenas a isso seria simplista demais. O balanço químico e a composição exata dessa estrutura são muito mais complexos do que parecem. Não é apenas gordura amontoada. É arquitetura. Além do DHA, o tipo especial de ômega 3 que mencionamos, o cérebro recruta outros tipos de gorduras poliinsaturadas. Elas são vitais para a sinalização e a fluidez do sistema. Mas a estrutura precisa de mais. As gorduras monoinsaturadas entram em cena para garantir estabilidade. E as gorduras saturadas fazem parte da estrutura física das membranas celulares. É um equilíbrio fino. Rigidez para proteger. Fluidez para comunicar. Tudo orquestrado pela biologia. Ok, a nutrição é importante para que o corpo tenha os materiais necessários para construir seus tecidos. Mas aqui precisamos fazer uma pausa importante. Uma pausa para a realidade humana. Existem pessoas que passaram fome na infância, que cresceram em ambientes difíceis, com poucos recursos, pouco conforto, pouca estrutura. E ainda assim se tornaram mentes brilhantes. Isso nos leva a uma verdade humilde sobre a biologia. O cérebro humano é incrivelmente plástico. Ele é resiliente, adaptável. Diante da falta, ele prioriza. Ele luta. Ele compensa. A inteligência não nasce de um único fator. Ela é o resultado de um sistema inteiro trabalhando junto. E dentro desse sistema, a nutrição não age sozinha. Mas ela muda o quão íngreme esse caminho será. A genética desenha o projeto inicial. Ela define tendências, limites e possibilidades. O estímulo desafia esse projeto a se expandir. Cada som, cada gesto, cada experiência força o cérebro a criar novas rotas. O afeto, o vínculo emocional e a sensação de segurança dizem ao cérebro algo essencial. Que ele pode baixar a guarda da sobrevivência e investir energia no aprendizado. Um bebê que ouve palavras dirigidas a ele, que recebe olhares, que se sente seguro no colo, recebe um tipo de alimento que não vem pelo sistema digestivo. Vem em conexões neurais fortificadas pela emoção. Por isso, a mensagem não é determinista. O que acontece nos primeiros mil dias não sela um destino como uma sentença definitiva. A mensagem correta é outra. A nutrição adequada não garante um gênio, mas ela facilita o caminho. Imagine ter que correr uma maratona. Você pode correr descalço, com sede e sob o sol forte. Pode ser que você consiga chegar ao final com uma força de vontade extraordinária. Mas, e se você pudesse correr com um tênis de alta performance, bem hidratado e em um clima favorável? O potencial de quem chega ao final, e como chega ao final, muda drasticamente. A biologia prefere não ter que lutar contra a escassez. Ela prefere florescer na abundância de recursos. E, infelizmente, o oposto também existe. Existem forças que jogam contra esse desenvolvimento. Não estamos falando apenas da falta de nutrientes. Estamos falando do que agride o sistema. A ciência moderna acende o alerta para fatores que funcionam como ruído na comunicação neural. A inflamação crônica, muitas vezes vinda de uma dieta inadequada. A exposição a toxinas ambientais e metais pesados. E um fator invisível e devastador, o estresse tóxico. Um ambiente de caos, medo e negligência mantém o cortisol cronicamente elevado no sangue da criança. E o cortisol, em excesso, é corrosivo para o cérebro em desenvolvimento. Ele ataca justamente as áreas responsáveis pela memória e pela regulação emocional. Não se trata de buscar uma bolha de perfeição inalcançável. Trata-se de garantir o básico bem feito. É minimizar o que é tóxico e maximizar o que é vital. É entregar os tijolos certos dentro da realidade possível de cada família. Porque quando você limpa o terreno e fornece o material correto, a construção acontece. A natureza assume o comando. E olhando para o cérebro de uma criança, o que vemos? Não vemos apenas um órgão. Vemos o único lugar no universo onde a matéria vira pensamento. Onde nutrientes viram memória. Onde experiências viram circuitos. O cérebro humano não é frágil como o cristal. Ele é resiliente, mas também não é indestrutível. Cuidar dos primeiros mil dias, da matéria-prima e do ambiente que constroem essa máquina é uma das formas mais profundas de influenciar o destino humano. Porque, no fim das contas, a biologia entrega o rascunho com seus limites e possibilidades. E o cérebro torna-se o reflexo das condições que moldaram sua construção.